Já Fiquei Sabendo No que me disser Mas se eu não puder Tô por entender Na estação seguinte Me contou alguém Que seu novo bem Espera por mim Queria que isso Não fosse verdade Mas na realidade Eu já te perdi Sei que meu mundo Vai cair Quando o trem sair Levando você Vou chorar Vou sofrer Vou fumar Vou beber Em meu amanhã Nem é bom pensar Vai ser de amargar Eu já pressenti Vai com Deus amor Vá sem piedade Prefiro a verdade Que dever mentir Sei que meu mundo vai cair Quando o trem sair Levando você Vou chorar Vou sofrer Vou fumar Vou beber Vá sem piedade Vá sem piedade Vá sem piedade Não é só ele Vá sem piedade Obrigado.